E aí, como cê está? Eu tô muito bom. Acho que bom até demais, né? No especial de 500 inscritos, nos diatemos 607 KKKKK. Esta começando, o especial de 500 inscritos, parte 2. Se inscreva no canal. 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 Pousa um A330 na água. É um A320? Sim, mas qual é A330 é muito feio. Não tem mais desafios que vocês mandaram. Se inscreva no canal. 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 Acho que se eu falasse pra mim, de antes que eu teria 600 inscritos em 5 meses, eu não acreditaria capa, capa, capa. Largaram um A320 também. Se inscreve pro Alproximo Especial e, meu mano, os caras invocaram até um helicóptero capa, capa, capa. Bom, e aqui o vídeo está quase acabando, vou mostrar um negocio inédito. Tchau. 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 Tchau.